Olha só, olha só o momento mais, assim, incrível. Um dos donos da usina, daqui da cidade de Planalto, tá dando 30 mil reais pra quem descobrir que quem pôs fogo é... Não é hilário, não é engraçado, não é cômico. Eles é que provocam o fogo, eles que mandam o avião, eles que torram, que fazem toda essa salada, eles que jogam veneno dentro dos rios, são eles mesmos os criminosos, os usineiros. Mas não é o usineiro de Gil Vicente, os corrigedores, os juízes lá de Gil Vicente. Esses usineiros agora são vocês os culpados. Vocês na calada da noite colocam fogo, jogam vinhaça, poluem todos os rios, vocês estão em cima do equífero Guarani. Vocês estão acabando com o meio ambiente, vocês estão acabando com tudo o que resta, sabe o que é? A grande eclosão atômica pra colocar a humanidade no eixo? Vocês deitam e rolam agora que é dar prêmio pra quem pôs fogo? Pra quem descobrir quem pôs fogo? Foi você, usineiro! Eu vivi nove anos aí dentro desse grupo. Vai lá analisar o Morro de Açúcar, como é que é? Coalhado de rato e pombos? Esses pombos de porta de igreja, não o pombo de Noé. O enxofre, que tem a tua usina, meu irmão, que não tem a altura precisa, que cai sobre a população e quando você solta a vinhaça aqui pra lá, tu não respira. Você está com câncer, não está, meu irmão? Você quer dar trinta mil reais pra quem descobrir? Tenha vergonha na cara, meu irmão. Aquele abraço, torrei. Tenha vergonha na cara, meu irmão.